O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs o novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Troféu De onde Ele me tirou Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mais um meu troféu Será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo Eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Ah, 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 ah Amém. Está surgindo aí um novo vencedor, ele é alguém do coração de Deus. Um novo nome ouvirá sobre essa terra, quem sabe este nome seja o seu. Esse alguém que o Senhor vai levantar, talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar à mesa como fez Davi. E esse novo vencedor que vai surgir, tem no peito um coração cheio de amor. Capaz de perdoar quem lhe feriu, e de amar alguém que só lhe desprezou. Ele é exatamente igual a você, o seu perfil é de alguém que já sofreu. Deus está anunciando um novo nome, tem grande chance desse nome ser o seu. Você se sente tão pequeno, em um vale escuro e frio. O seu gemido dói na alma, e traz na pele um arrepio. Você se sente tão pequeno, nessa terra de gigante. Aonde o doce fica amargo, porque a dor é incessante. Aonde o grande pisa no pequeno, sem olhar se está ferindo ou se está matando. Aonde a escada do sucesso é tão alta, que os degraus se sobem escalando. Mas é nessa terra de gigante, dentro desse vale escuro, que Deus vai fazer você brilhar. Você pode se sentir tão pequeno, mas teu Deus é grande pra te levantar. Deus vai bradar, anunciar em alta voz pro universo ouvir. Eis que um novo versador está chegando aí, e vai impactar o mundo com a sua história. Ele surgiu do anonimato, dentro de um vale escuro e frio. Desceu na terra de gigante, grandes desafios. Foi provado e aprovado, agora é só vitória. Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz na pele o arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a glória é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Só que os negrãos se solvam e escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas seu Deus é grande pra te levantar Deus vai brilhar Deus vai brilhar Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou Agora é só vitória A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Vitória Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Consolador Mora em mim Sinto vazio Quando estou Longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Consolador Espírito Santo Espírito Santo Fazer Fazer e ver Fazer e ver Quando minha alma se cansou Forstis, minha força Forstis, minha força Consolador Não sai daqui Não sai daqui Não sai de dentro de mim Meu peito dói, minha alma chora Quando não sai de dentro de mim Consolador Consolador Longe de ti Longe de ti Longe de ti Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos Acabaram ali Quando os meus pés Se quebraram Me zombaram Me criticaram Me mandaram Me mandaram para a terra de Lodebar Terra que se chamava Esquecimento E naquele lugar Sozinho Fiquei Humilhado Desamparado Mas no coração Havia Uma esperança O rei O rei prometeu Não se esquecer De mim Eu sei que esse dia Vai chegar E a parruagem do rei Na cidade Vou ver Entrar Pra me buscar Eu vou me assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me perder E vão ter que saber Que fui convidar O fim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus Promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquecer Oh, agora é o meu Deus Ele vai cumprir O que Ele prometeu Na tua vida Ele é Deus Ele é Deus Mas no meu coração Mas no coração Havia Uma esperança O rei prometeu Não se esquecer De mim E aí Eu sei que esse dia Vai chegar É a carruagem É a carruagem do rei Na cidade Você vai ventar Pra te buscar Você vai se assentar A mesa do rei O poder A mesa do rei E todos que me humilharam Vão me perder E vão ter que saber Que fui convidar Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu Pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida É assim Quando Deus Promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Levanta as mãos comigo Eu vou lutar Confirma A mesa do rei O tempo pode passar A mesa do rei E todos que me humilharam Vão me ver ali E vão ter que saber Quem foi convidado Se eu E todos os tesouros Que meu Pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus Promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece É assim Quando Deus Promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Não se esquece Não se esquece Não se esquece Você quer Deus O resto da palma Não se esquece Não se esquece A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai derrubar Pra todo mundo, né? Mas o urso e o leão Você vai matar Sem ninguém saber Chama que ele escuta Chora que ele enxuga Pede que ele muda a situação Grita que ele atende Fala que ele entende Insiste que ele ensara o seu coração Antes da vitória O processo até demora Parece não ter fim Essa aprovação Mas no fim deste deserto Sem ninguém por perto Está afindando meu irmão Em algum momento eu entendi Que o processo é necessário Ninguém pode passar por mim Aliás, nem saberão as guerras Que eu tenho que lutar Como Davi naquele campo sozinho Mas Deus sempre se compadece Por aqueles que lutam Em meio a minha dor e a minha guerra Eu chego a me perguntar Sim, ó Porque te abertes Ó minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Porque bem cedo Jesus será Ele virá Ele é minha força A minha fortaleza O meu socorro bem presente Na angústia Eu matei o urso Matei o leão Ninguém estava vendo Mas Deus me testando Me levando ao limite Das minhas forças Me ensinando Que tem guerras Que vencemos É na oração Primeiro a gente desce E pega a pedra da humilhação Passamos sozinhos Tem horas que é só Deus E você então O gigante Você vai derrubar Pra todo mundo ver Pra todo mundo ver Mas o urso e o leão Você vai matar Sem ninguém saber Chama que ele escuta Chora que ele enxuga Pede que ele muda A situação Grita que ele atende Fala que ele entende Insiste que ele sara O seu coração Antes da vitória O processo até demora Parece não ter fim Essa provação Mas o fim desse deserto Sem ninguém por perto Está findando meu irmão Mas o fim desse deserto Sem ninguém por perto Está findando meu irmão Está findando meu irmão Está findando meu irmão Não sei por que Tu me amas tanto Tanto assim Apaguei minha história Me afastei do teu jardim Pedia água Ninguém me dava Ninguém me dava de beber Uma linda festa Uma linda festa Uma lágrima perdida Teu amor iluminou Toda terra Toda terra Até encontrar o meu coração Uma pedra tão pequena Uma pedra tão pequena Que pra mim Que pra mim valeu Que pra mim valeu a pena O valor de uma alma Que pra mim valeu a pena 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 Não fala assim senão eu choro Seu gesto é maior que toda compreensão Eu só te adoro Do seu valor só eu entendo Uma nova história de uma dracma estou escrevendo Não sou mais uma dracma perdida Teu amor iluminou toda a terra Até encontrar o meu coração Uma pedra tão pequena Pra fazer valer a pena Só o Senhor pra ter da mãe explicação Não és mais uma dracma perdida Decidi e te busquei Revirei o mundo inteiro até encontrar Seu coração Uma pedra tão pequena Que pra mim valeu a pena O valor de uma alma Filho é toda minha respiração Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida nem a morte vão nos separar Tu és meu dono Filha eu te amo Nossa história consumada está Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida nem a morte vão nos separar Tu és meu dono Filha eu te amo Nossa história consumada está Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida nem a morte vão nos separar Tu és meu dono Filha eu te amo Nossa história consumada está Consumada está Aleluia 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 Quando os creem que a trombeta vai tocar Quando a última trombeta o anjo tocar Enunciando a volta do Filho de Deus A lei da gravidade não impedirá Aquele que é salvo de subir para o céu, cana Em algum lugar, nos encontraremos em corpo de glória Em uma só voz, a igreja dirá Tragada foi a morte pela vitória E a igreja pra dar a venhal Onde está a morte, a tua vitória Onde está o inferno, o teu agrelhão Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão A terra vai entrar na fase da tripulação As reações em cadeia geram uma teia Transformando em presa a população O magma da terra superaquecido Cria terremotos e acende os lutões As placas tectônicas se movimentam Causando marem mortos e destruições As bombas nucleares feitas de plutônio Irão destruir a camada de ozônio Expondo este planeta aos raios do sol Vulnerável quando o peixe no anzol A terra que hoje canta vai estar mais triste Quero ouvir você cantando Vai gemer no apocalipse No apocalipse que está na terra Vai entrar em guerra pela própria vida No apocalipse a terra treme E esse mundo chefe com a perica que a igreja causou Ao deixar a humanidade subdividida Filho para um lado e a mãe para o outro Sem direito ao adeus na hora da partida No apocalipse, no apocalipse A lua vai ser grande, a lua acorda e sangue Revelar tristeza e o sol com certeza não irá brilhar Porque mais forte que o sol brilhava a igreja E Jesus levou no arrebatamento Agora em descontrole chora a natureza Sem o sal da terra e sem a luz do mundo E a humanidade toda estará indefesa Levanta a mão herdeiro de Deus pra adorar Mas tua roupa vai A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Mas tua roupa vai A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel A queimada terra superaquecido vai Cria terremotos As placas tectônicas se movimentam Ausando maremortos e destruições As bombas nucleares feitas de plutônio Irão destruir a camada de ozônio Escondo este planeta aos raios do sol E vulnerável quanto o peixe do sol A terra que hoje canta Vai estar mais triste Vai gemer e Vai no apocalipse No apocalipse No apocalipse No apocalipse A terra treme E esse mundo chegue com a ferida Que a igreja causou Ao deixar a humanidade subdividida Filho para um lado e a mãe para o outro Sem direito ao adeus Na hora da partida No apocalipse No apocalipse A dor vai ser grande A lua cor de sangue Revela a tristeza E o sol com certeza Não ia brilhar Um pouco mais forte Que o sol brilhar A igreja E Jesus levou No arrebatamento Agora em descontrole Chora a natureza Sem o sal da terra E sem a luz do mundo Na humanidade toda Na humanidade toda Estará em defesa Levanta a mão Quem tem essa esperança No apocalipse O chão vai ser grande A lua cor de sangue Revela a tristeza E o sol com certeza Não ia brilhar Porque mais forte Que o sol brilhava Nesta igreja E Jesus levou No arrebatamento Agora em descontrole Chora a natureza Sem o sal da terra E sem a luz do mundo Que este povo aqui A humanidade toda Estará em defesa Levanta a mão comigo Levanta a mão Herdeiro de Deus Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Querer ser aquele que é fiel Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Aquele que é fiel Aleluia Quantos tem essa certeza no coração? Diga pra pessoa que tá do teu lado Fala assim Eu vou cantar com você O hino da vitória lá na glória Olha só Mas vamos colocar assim Pra um lado humano Quem sabe você se sente Numa fila Assim Com a senha Esperando a sua vez chegar Mas vai chegar a hora Que vai aparecer o número Da tua senha E vai chegar a tua vez De cantar o hino da vitória Olhando Trazendo isso pro lado espiritual Deus vai ainda Te chamar pelo teu nome E vai te dizer assim É a sua vez De cantar o hino da vitória Olhando Aleluia Glória a Deus Aitudes Glória a Deus Glória a Deus Lá em Canadá, a Galiléia estava vendo uma festa de casamento Os noivos têm se preparado muitos dias para o grande momento Os convidados prestigiam um vinho enquanto isso apreciavam Admirados com a grandeza, creio que muitos a festa elogiavam Só que em dado momento alguém avisa correndo O fim da festa acabou e não tem como repor O que nós vamos fazer, pois ninguém pode saber E o pior é que ninguém tem vinho pra nos render Só que entre os convidados havia um convidado Que está sabendo, pois o caso pra ele foi relatado Ele levanta-se e em poucos instantes o cenário é mudado Jesus estava lá no casamento Prestigiando os noivos, mas agora era agora o seu momento Ele transformava em vinho e quando saborearam viram logo a diferença Um vinho que transformará tem sabor de sua presença Pois festa que nem ele pode crer tem providência Você faz a festa, marca o dia da festa Chama o povo pra festa, está na frente da festa Traz cantores pra festa, pregadores pra festa Mas a festa pra ter festa tem que ter Jesus na festa Pois quem cura é ele, pois quem salva é ele Quem renova é ele, quem batiza é ele Quem anima é ele, quem liberta é ele Você organiza a festa, mas quem dá a festa é ele Pode estar presente, magistrados, letrados Perfeitos, presidentes, juízes, advogados Será mais uma festa se não eu estiver presente O principal convidado Escute O principal convidado não chegou aqui de carro Nem de barco, de avião, não veio de condução O principal convidado veio voando do moto Já passou neste ambiente, já mudou todo cenário Já multiplicou, já te renovou Já te batizou, já chegou e curou Já abriu a porta, colocou pra fora Toda hoste do inferno que te atormentava outrora Descansa o teu coração Pois quem está na festa tem a solução Se faltar for o caso, não tem problema Pois na festa tem o convidado Você faz a festa, marca o dia da festa Chama o povo pra festa, está à frente da festa Traz cantores pra festa, pregadores pra festa Mas a festa pra ter festa Tem que ter Jesus na festa Pois quem cura Quem salva, quem renova, quem batiza Quem anima é ele, quem liberta é ele Você organiza a festa, mas quem dá a festa é ele Pode estar presente Magistrados, votados Prefeitos, presidentes, juízes, advogados Será mais uma festa se não estiver presente O principal convidado O principal convidado Não chegou aqui de carro, nem de barco ou de avião Não veio de condução O principal convidado Veio voando do alto Já forçou neste ambiente Já mudou todo o cenário Já multiplicou Já te renovou Já te batizou Já chegou e curou Já abriu a porta Colocou pra fora Toda a hoste do inferno Que te atormentava o fora Descansa o teu coração Pois quem está na festa tem a solução Se faltar for o caso Não tem problema Pois na festa tem o convidado Jesus é o convidado Eu me humilharei Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Eu me humilharei Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos teus pés Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Preciso do teu olhar Olha pra mim Olha pra mim Pois eu preciso Eu preciso do teu olhar Olha pra mim Tuas vestes Tuas vestes tocarei Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Olha pra mim, Senhor Olha pra mim Olha pra mim Pois eu preciso, eu preciso do Teu olhar Olha pra mim, Senhor Olha pra mim Preciso tanto Olha pra mim Eu preciso do Teu olhar Eu farei o que for preciso Para Te ver Pois não posso deixar que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu preciso Eu preciso do Teu olhar Do Teu olhar Do Teu olhar Eu farei o que for preciso Do Teu olhar Do Teu olhar Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Preciso tanto Preciso tanto Olha pra mim Olha pra mim Pois eu preciso do Teu olhar Pois eu preciso do Teu olhar Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Tenha calma Sou eu que andou a vida Sou eu que tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu Sou eu que faço Que meu homem Pra por um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas Se tudo passa cheiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu o garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a Tua vitória Já tenho a Tua vitória Só precisas Escançar Sou eu que dou a vida Sou eu que tiro a vida Sou eu que tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu que faço Que meu homem Pra por um ponto final Onde eu coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas Se tudo passa cheiro Você precisa confiar E descansar Descansa Eu te prometeu o garante Descansa E este mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando Sou eu que estou tocando agora Já tenho a Tua vitória Só precisas Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Descansa Descansa Eu sou Descansa Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só preciso descansar Descansa, eu sei o que é o meu Deus, garante Descansa, esse mar não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só preciso descansar Eu tenho a tua vitória Só preciso descansar Quem é ele? Que faz do mais pra vir o mar No seu chão Que sua voz é bem mais forte que o som De um trovão Que o vento pra mostrar sua força O pé de permissão Quem é ele? Que o mais forte dentro dos fortes Pra ele é nada Que lá na cruz se entregou Por nossa causa Mas ao terceiro dia Ressuscitou Quem é ele? Que as trevas só mostram seu rosto Até ele chegar E a tristeza salta de alegria Quando ele está Presente agindo no recinto Pra lá e pra cá Quem é ele? Que o mais fraco entre os fracos Com ele é mais forte Que nunca perdeu pra ninguém Nem mesmo pra morte É o criador da criação É a água e também é o pão É o filho de Deus esperado É o leão É o alfa, o ômega, o princípio e o fim O Cristo coroado, o que morreu por mim Imperador da terra O leão da igreja O que entra na guerra Pra lutar, voa, peleja A porta, a água, o pão, a solução O que recebe como cheiro a tua adoração O governador de tudo O rei de Israel O grande que não falha e que não erra É o leão Prósper-se diante daquele Que o globo-terro reconhece como seu criador Ajoelhem-se diante daquele que subsiste De eternidade em eternidade Venerem o filho de Deus Adorem ao Cristo ressuscitado Sejam gratos pela sua misericórdia E temam a sua justiça Estejam de atalai assistindo Pois não sabeis nem o dia e nem a hora Em que ele é de vir Não olhem para trás Pra cima é a direção Pois na primeira vinda ele veio como cordeiro Mas na segunda vinda ele virá como rei Com o leão Exaltado, magnificado Coroado, adorado Grande, poderoso e forte Filho do Altíssimo Que desceu ao abismo E tomou a chave do inferno e da morte O que era, o que é e o que sempre será Cabeça da igreja O leão de julgar O alvo, o homem, o princípio e o fim O discípio coroado O que morreu por mim Imperador da terra O leão da igreja O que entrar na guerra Pra lutar tua peleja A porta, a água O pão, a solução O que recebe como cheiro a tua adoração Governador de tudo Rei de Israel O grande que não falha e que não erra A porta, a água O pão, a solução O que recebe como cheiro a tua adoração Governador de tudo Rei de Israel O grande que não falha e que não erra É o leão 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 Oh, preciosidade Jamais esquecida pelo seu Criador Eles olham pra você e não conseguem ver O seu valor Te criticam, te desprezam por não conhecerem Seu interior Mas não sabem Mas não sabem a história linda que Deus escreveu Para a sua vida Simplesmente uma pedra preciosa No meio do barro Porém escondida Olha que lindo Mas o carinfeiro tanto, tanto insistiu Que no meio do barro ele viu A pedra escolhida Não ouça o inimigo Que está dizendo Você já perdeu Pois você é uma preciosidade Carimpada por Deus Quem olha seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou você do barro Das águas do Espírito Lavou Entre os cascários Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante bruto Que caiu nas mãos No lapidador Deus não vê como o homem vê Você tem valor Você tem valor Quantas vezes maltratado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado Traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade Jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Você quer levantar tua mão E adorar o nome do Senhor Por isso? Aleluia Você é o inimigo Que está dizendo Você já perdeu Pois você é uma preciosidade Carimpada por Deus Carimpada por Deus Quem olha seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou você do carro Nas águas do Espírito Do amor Entre os cascários Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante bruto Que caiu nas mãos No lapidador Deus não vê Como o homem vê Você tem valor Olha só Quantas vezes maltratado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado Traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade Jamais esquecida Que lindo Pelo seu criador Pelo seu criador Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Deus Quantas vezes maltratado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado Traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade Jamais esquecida Pelo seu criador Pelo seu criador Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Amado do Senhor Amado Amado do Senhor Nunca se esqueça disso Entre os chamados Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Amado do Senhor Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Amado do Senhor Amado do Senhor Aplauda Jesus Amado do Senhor 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 Amado do Senhor